Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto de hoje está em Salmos capítulo 90, versos 9 a 12. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Deus, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quem nunca perdeu para a morte alguma pessoa querida, amada, e no momento do sepultamento percebeu quão frágil é a vida, quão frágil é o corpo humano? Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou para que alcancemos também a vida através do seu precioso sangue. A Bíblia faz essa reflexão para que nós aprendamos a valorizar a vida e ao mesmo tempo saibamos que somos pó e ao pó da terra voltaremos. Você crê que existe esperança na ressurreição? Entregue-se a Jesus Cristo. Oremos? Grande Deus, Tu és o nosso Criador. E nesse momento, Senhor, obrigada por nos fazer refletir na brevidade da vida, para que possamos hoje valorizar cada segundo vivido e alcançarmos um coração sábio, disposto a Te obedecer, disposto a cumprir os Teus mandamentos. Aceitamos hoje, Senhor, o perdão de Cristo e queremos nele encontrar a vida, vida eterna, vida em abundância. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.